E falando em incêndio, deixa eu voltar ao Jardim Patrícia, um conjunto de lojas pegou fogo lá no Jardim Patrícia. As chamas começaram, chegaram a ser contidas pelos bombeiros nessa madrugada e depois voltaram. Carolina Barros, ao vivo, no nosso balanço geral, ao lado dela, sargento dos bombeiros para trazer as informações. E ele, o sargento, estou até percebendo que o sargento está até de olho nessa fumaça que está aí atrás, né? Está preocupado porque parece que não tem jeito. Esse clima seco, infelizmente, prejudica o combate a esse incêndio. Sargento Martins junto com a nossa querida Carolina Barros para trazer as informações. Carol, fica à vontade. Isso, Rafa, exatamente. É o olhar crítico do nosso profissional que está sempre atento em volta. Realmente, isso porque o incêndio que começou na noite de ontem e o acionamento dos bombeiros por volta de meia-noite teve várias horas de combate, até por volta de 5 da manhã e ainda houve uma reignição. Então, por isso, o olhar atento do corpo de bombeiros mesmo, analisando toda a situação, inclusive porque a área está isolada. Então, nós estamos ao vivo com o sargento Flávio Martins, do corpo de bombeiros de Uberlândia. Eles que estiveram aqui, sargento Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Durante 5 horas trabalhando no combate, nesse primeiro combate que foi durante a madrugada? Boa tarde. Sim, a ocorrência entrou para a gente via 193, por volta da meia-noite. Foram deslocados para o local duas viaturas de combate a incêndio, dois caminhões e o comandante das operações do dia. Os combates duraram por volta da meia-noite até as 5 da manhã. A gente usou aproximadamente no combate aqui 30 mil litros de água, 5 galões de líquido gerador de espuma. Foi necessário a gente utilizar a espuma, que age por abafamento. Então, a eficiência do combate nesse tipo de ação é mais eficaz. Aí, por volta das 5 da manhã, nós encerramos os trabalhos. A defesa civil foi acionada, houve uma perícia no local através da defesa civil. Houve um dano estrutural constatado pelo pessoal da defesa civil. Então, por isso, o local foi interditado. Agora, por que demorou tanto? A gente percebe que foram pelo menos 4 lojas atingidas. Mas por que um trabalho tão difícil, que durou 5 horas? Bom, o material combustível no local é um material muito... pega fogo muito rápido. Tinha muita madeira, papel, produtos recicláveis. Então, o combate... e em grande quantidade. Então, o combate mais demorado. E teve um outro detalhe, que aumentou esse tempo de combate a incêndio. Foi o dano estrutural. Houve um dano estrutural. Então, a cautela para os bombeiros adentrar no interior das lojas foi maior. O combate teve que ser realizado mais externamente. Entendeu? Então, o dano estrutural atrapalhou um pouquinho nesse quesito do tempo de combate às chamas. De eliminar definitivamente o incêndio. Há informação de que o local já era abandonado, né? Mas havia alguém no local? Ele estava sendo frequentado por alguém? Havia esse indício? Bom, as informações que nós tivemos, do pessoal da Polícia Militar e até mesmo da vizinhança aqui, é que é um centro comercial, lojas abandonadas, e era utilizado por pessoas em situação de rua. Então, a gente acredita que possa ter sido a causa do incêndio. Algum desses moradores, às vezes, vai esquentar uma água, uma comida, né? Ou até mesmo a utilização de drogas, a gente não sabe. Pode ter sido isso também. E que tenha dado início ao incêndio. Mas nenhuma vítima encontrada aqui? Não, graças a Deus, nenhuma vítima. Foi só dano material mesmo, estrutural. Foi só isso. E agora, houve uma reignição desse incêndio, né? A gente ainda percebe até fumaça aqui. Sim, como eu disse, tem muito material combustível. Esse material, ele está queimando em profundidade. Então, embaixo tem muito entulho e embaixo ainda tem alguns focos de incêndio. Ele queimando em profundidade fica mais difícil da água chegar, do agente extintor atingi-lo. Enquanto não tiver seguro o local, para que a gente possa remover esse material que está por cima e poder fazer o resfriamento embaixo, vai ficar essa fumaça saindo aí e possivelmente alguns focos de reignição possam vir a acontecer durante o dia ainda. Mas a gente está atento, né? Aqui junto com o pessoal até mesmo aqui da Nona Risp, que é aqui pertinho, de nos acionar caso haja reignição novamente. Aí mais uma viatura foi enviada pela manhã e fez mais uma vez o resfriamento. Isso, aí houve alguns focos, né? Hoje, por volta de entre 7 e 8 horas da manhã, retornou um caminhão de combate a incêndio nosso para o local e fez o combate a esses focos e agora o local, a princípio, só fumaça. Perfeito, muito obrigada. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, que está sempre atento a esse tipo de situação, né? E sempre pronto para atuar também. Mas lembrando que se o local está isolado, é necessário que ninguém passe da fita zebrada. Nós percebemos aqui a fita zebrada lateral, separando, inclusive, as lojas de lá, que não foram atingidas a princípio, dessas quatro lojas aqui na parte direita, no meu lado direito, que foram atingidas e precisaram ser interditadas. Inclusive dificultando até o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque para a segurança dos militares, era interessante que eles não entrassem e não se colocassem em situação de risco. Por isso, essa atenção que você mesmo mencionou no início do nosso Vivo, Rafa, de que o sargento está sempre olhando, sempre atento, mas é por causa dessa grande quantidade de material que foi encontrada e que ainda está lá e pode ser que haja mais alguma regnição, tanto que ainda há fumaça saindo aqui. Mas os bombeiros estão sempre deixando tudo em segurança e também a defesa civil que fez o isolamento aqui do local. Perfeito, perfeito. Aí Carolina Barros trazendo as informações, ao lado o sargento Martins, explicando sobre o trabalho dos bombeiros e essa dificuldade, essa regnição que infelizmente vem acontecendo por causa do material que está ali. E por precaução, eles não estão adentrando para retirar esses entulhos, todo esse material que pode pegar fogo, por causa da estrutura que ficou comprometida devido a esse incêndio. Você está vendo aí as imagens, imagens que foram feitas pela nossa equipe, que mostram o estrago, o estrago causado nesse centro comercial. Agora as causas, evidentemente, que serão investigadas, mas era um local que, de acordo com os moradores, infelizmente, estava virando abrigo para algumas pessoas. Virando abrigo. E aí pode ser, pode ser que nós estejamos tratando de um incêndio criminoso.